Tudo era tão certo Eu digo amém e ainda chove Entre raios e trovões, ouço a sua voz Através da chuva, eu sou contigo Sua misericórdia desce, levanto as mãos Louvo ao Senhor, que dá e tira Louvarei na tempestade, levantarei minha voz Pois sei quem você é, não importa onde estiver Toda lágrima que cai, está em tuas mãos Nunca me abandonou, mesmo em meio à escuridão Na tempestade louvarei, Senhor E eu me lembro quando caí em meio ao vento Você ouviu meu choro, meu amor me levantou E agora já sem forças, como continuar Se não posso achá-lo Entre raios e trovões, ouço a sua voz Através da chuva, eu sou contigo Sua misericórdia desce, levanto as mãos E louvo ao Senhor, que dá e tira Louvarei na tempestade, levantarei minha voz Pois sei quem você é, não importa onde estiver Toda lágrima que cai, está em tuas mãos Nunca me abandonou, mesmo em meio à escuridão A tempestade louvarei, Senhor Meus olhos veem os montes, onde o socorro está Ele virá de ti, o Criador dos céus e da terra Meus olhos veem os montes, onde o socorro está Ele virá de ti, o Criador dos céus e da terra Louvarei na tempestade, levantarei minha voz Pois sei quem você é, não importa onde estiver Toda lágrima que cai, está em tuas mãos Nunca me abandonou, mesmo em meio à escuridão A tempestade louvarei, Senhor Sempre eu te louvarei, na tempestade louvarei Louvarei, Senhor